Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Em reunião, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu manter a cassação do mandato do deputado estadual Gilmar Sossela, do PDT. A relatora, desembargadora Maria de Fátima, entendeu que houve captação ilícita de recursos para a campanha e abuso do poder político. Sossela perdeu o mandato com a publicação do acordo. A defesa do parlamentar vai tentar o efeito suspensivo da decisão até haver o julgamento de recurso a ser protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. A sentença também o torna inelegível por oito anos e o obriga a pagar multa de R$ 10 mil. O parlamentar é acusado de utilizar o cargo de presidente da Assembleia Legislativa para pressionar servidores que detinham funções gratificadas a adquirir convite para evento de apoio à reeleição dele no ano passado. A demissão de um funcionário que se recusou a comprar o ingresso foi um dos argumentos utilizados pela desembargadora para justificar a decisão.